Boa, boa, boa. Agora você pode deitar bem aqui. Deixa eu tampar, dois. Deixa eu tampar. Sai daí, Dalla. Pronto. Sai daí, Dalla. Sai da... Sai daí, dois. Ei, dois, para de cortar os tomates. Sai daquilo. Sai daí. Eu tô atirando... Bebina. Atira! Boa! Boa! Tá, então, tá lá, tá lá, atira dele. Não! Que poxa, tenho. Que fofa, mas tem mais nada. Falou ficar crudando. Aqui é a posta. E ajeitado. Lá, már, már. Lá, már. Lá, már. Lá, már. Lá, már. Puta merda. Meu Deus, eu sou muito bom nessa porra Fiquei marcando bombes aqui que ela já tá marcando Não Jäger no ping Boa, caralho Bem naquela ponta lá Nunca mais me resumita lá ainda Nossa Cara, é idade de paz Foda-se, eu tenho uma cara em mim só Não, 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 mata só, mata os caras Até eu ver um Boa 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 pra tu Valeu, até meu junto Ui E aí E aí E aí E aí E aí Tá vendo, cara? Tô com o PING! Meu Deus do PING! O PING! Tô com o PING! Boa! 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 Toma no seu PING também, babá! Geraldo! Têm múto! 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 Vou buscar você! Ontem pán, né? Têm múto! Temmúto! Oh, passou! Peguei! Engraçado! Pera! Que buraco é esse que vai ser? Que buraco é esse? Que buraco! Que buraco! Nossa Senhora! Que buraco! Que buraco! A ideia é para vocês! Olha lá, olha lá, olha lá! Que buraco! 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 Que buraco!